Cultura, teatro, literatura. E quem diz literatura não diz só Camões e Fernando Pessoa, mas também essa de Queiroz, um dos maiores autores clássicos da literatura portuguesa. Foi através da companhia de teatro à cultura que os alunos do 11º ano ficaram a conhecer melhor, ou ganharam um gosto para ler, Os Maias, uma obra literária felizmente ainda de estudo obrigatório, como merece. Ouçam e vejam porquê. Amanhã do dia 6 de Abril, teve para os alunos do 11º ano um significado muito especial. Iam conhecer um dos autores clássicos da literatura portuguesa, essa de Queiroz. Acompanharam com visível admiração e prazer a representação da sua obra-prima, Os Maias, Episódios da Vida Romântica, pelo grupo de teatro à cultura. Uma empresa jovem, empreendedora e otimista que soube reproduzir no palco do Auditório do SEF, com uma cenografia de poucos recursos, toda a beleza literária e ironia de uma obra que bem podia servir de guião para uma telenovela perfeita. Tomaram hoje os autores das telenovelas saberem construir uma novela como esta, porque isto é uma autêntica novela, mas muito bem escrito, muito bem escrito, sem erros de português. O enredo da obra de Eça, que narra a história de três gerações da família Maia, em Lisboa, na segunda metade do século XIX, foi integralmente representada, com elegância e rapidez, no ritmo que levou o Auditório a manter-se atento para seguir as etapas de uma história apaixonada e apaixonante. E essa experiência gratificante deveu-se ao provicionalismo e à capacidade dos atores de reproduzirem de forma admirável a profunda ironia que a obra encerra. O que lhe valia era ter essa lorica de basto, uma mãe rica, viúva e piata, que acreditava que o seu menino seria um dia doutor como o papá. Carlos estudou medicina, estava a preparar para salvar a humanidade da enferma, ou acabar de a matar-me. Os três atores da A Cultura, João Loi, Vânia Formas e Paulo Oliveira, acreditam na necessidade de fazer cultura de maneira diferente e, sobretudo, acredita muito na qualidade. Souberam enriquecer a representação da obra com referências jucosas à atualidade e interagir com o público, sem nunca perderem o fim à meada nem o respeito pela diversidade do público presente. Não tendo sido permitida a gravação do espetáculo, por óbvios motivos e tão bem nisso, são revelando o profissionalismo da companhia. Também não nos é possível deixar aqui mais do que o cheirinho do que foi esse encontro com uma figura cimeira da nossa cultura literária. Consequência disso, tão bem óbvia, é o convite que aqui fica para que ninguém se contente apenas com a representação de uma obra literária, sem antes a conhecer em toda a sua inteireza, lendo-a. Quem o fizer, encontrará surpresas agradáveis em todas as suas personagens, desde o conde e a condessa de Gouvarinho, ao Damas e à Maria Eduarda, para não falar do Ega e do Carlos da Maia. Lendo-a. Mesmo que se trate de um calhamasso, ou sobretudo por isso, como reconheceram algumas alunas em conversa descontraída com o ator principal e as professoras de português após o espetáculo. Eu li a obra, gostei da obra. As primeiras páginas têm, se calhar, muito conteúdo acumulado, mas passadas as primeiras até, pronto, a leitura torna-se fácil. É assim, o que eu conhecia da obra foi aquilo que a professora nos deu na aula e as primeiras páginas que eu já comecei a ler, na página número 8. Não há dúvida, como se vê, que ler pode assustar. E foi isso mesmo que o ator principal achou oportuno inserir nas reflexões que a TVCF estava a recolher, para recordar algo que tão bem parece óbvio. Eu não sei, não sei explicar, acho que me despertou... Está-te a servir de incentivo para ler agora, né? Sim, sim, acho que sim. Agora tenho mais vontade de passar a oitava página e ler e se calhar acho que até vou gostar. Passadas as 90 páginas difíceis, acho que vou acabar por gostar. Eu não vou mentir, eu tive medo do livro. Eu nem cheguei a acabar a primeira página porque quando cheguei a uma frase que tinha seis ou sete linhas, assustei-me. Uma frase não acabava, não tinha pontos, era vírgulas. Uma frase, a frase inicial tinha seis ou sete linhas, assustou-me. E eu estava no meio das férias da Páscoa, então ficas a descansar que eu depois pego em ti outra vez. Unânimes foram os elogios ao espetáculo e grande o gosto dos alunos ao poder interagir com o encenador e ator principal João Loi, que foi a voz do Vegetta na mítica série Dragon Ball. E se prestou a dar autógrafos nessa qualidade a uma das muitas e fervorosas fãs que tem no SEF. Vocês estão praticamente... Alguns de vocês, não digo todos, mas estão há um, dois anos de ir para o mercado de trabalho. Exato. E vocês são enrolados numa entrevista, se vocês forem pedir emprego, vocês não têm capacidade de convencer um patrão a aceitar-vos. É uma coisa impressionante. É preciso capacidade argumentativa e isso só se consegue ao ler, ao escrever. Ao ler, ao falar muito, com coisas, comunicarem muito. Ao ter conhecimento. Eu às vezes fico aflito com a história do, olha, vais logo à noite ou algo... E o outro responde, já vou, já vou, já está, então apareces às... Está bem, eu vou lá... De repente, mas vai a onda, que horas, com quem, como... Vocês não constroem as frases de princípio ao fim e depois acham que a doença por ter seis linhas é grande. Não, vocês é que deixaram de construir frases. Como foi dito por um dos atores, nós pertencemos à nova geração, a geração das tecnologias e não temos vontade de ler obras literárias importantes do nosso país, como os maias, entre outras, e ver teatros como estes, que são muito motivantes, podem-nos dar aquela vontade que nós precisamos mesmo de iniciar aquele calhamaço e inspirar-nos talvez para nós fazermos pequenos testes ou assim. Sim, eu concordo com a Bia, porque acho que muitos de nós não passam das primeiras páginas e sabemos que o estilo de essa é um estilo muito descritivo e acho que estes teatros servem de uma certa maneira para desmistificar aquilo que é o texto de essa e aquilo que são os maias, em que se nós passarmos a parte descritiva, conseguimos ver que dentro dos maias há muita ironia, há muita graça e é um texto bastante divertido e é um texto que até poderá ser apreensível de ler para muitos de nós. Temos de terminar e terminamos. Com pena de termos de cortar o que ouvimos e registámos da boca dos alunos que ficaram à conversa com o ator. Mas terminamos da melhor maneira, com a resposta por ele dada às perguntas. Há pergunta fundamental da professora Adelaide Lopes, consagrada repórter da TVZF. Considera que é importante lecionar os maias hoje? Considero cada vez mais importante, aliás o grande absurdo da educação ou do ensino neste momento é cada vez mais se livrarem dos grandes autores que nós temos. Por exemplo, não faz sentido nenhum, o que estão a fazer neste momento ao Gil Vicente é absurdo, em vez de dar o Gil Vicente numa idade a partir do décimo, que eles têm muito mais capacidade de percepção, estão a dar no oitavo e nono. É exatamente o contrário, é aberrante nós termos um espetáculo, por exemplo, que se chama Frei Luís e Outras Coisas, onde nós trabalhamos as duas grandes obras do Almeida Garrete e a maior parte das pessoas não vem ver, porque como eu digo que é metade das viagens da minha terra e outra metade com o Frei Luís de Sousa, ouvir pessoas dizerem Ah, não, então se as viagens não interessa porque nós não damos as viagens. E cultura geral? É o quê? Dar o Padre António Vieira através do Sermão de Santo António aos Peixes, onde tem que ser o Sermão da Sexagésima, que é o que ensina o comportamento do pregador, é o que ensina os truques, é o que ensina a construção do sermão e ao invés de começar pelo princípio e começa-se pelo telhado, é por isso que a educação está no estado em que está. É importantíssimo dar os clássicos. Eu não tenho a menor dúvida nenhuma e os autores que nós temos da língua portuguesa e são muito mais ligeiros do que aquilo que se possa imaginar. Agora, quando não se dá a capacidade a um professor de decidir aquilo que quer dar, repara uma coisa, eu costumo dizer, por aqui, começar com o S de Queiroz antes de começar com os contos queirozianos. Os contos são das coisas mais fabulosas. Alguns dos miúdos sabem, por exemplo, ao ficar a saber que ele escreveu contos. Isso é a aberração total. Porque quem começa a ler o S de Queiroz através dos contos, começa a gostar do S de Queiroz. E obrigar, porque de facto eles estão na idade de ser obrigados. Esta ideia de que eles não podem ser obrigados, não podemos levantar a voz, não podemos castigar, não podemos dizer, não sei o que, isso é mentira, isso é uma treta. O problema é de base. Isto é a mesma história de que os paizinhos obrigaram os meninos a vir para a escola e acharem que as pessoas os têm que educar. Não, as pessoas têm que-lhes ensinar a matéria só. Educação dá-se em casa.